Bom dia, eu estava olhando um negócio na obra aqui, fazendo uma obra aqui, vocês estão até vendo aqui uma obra, fazendo a obra aqui, aí só que eu olhei, eu vi na internet, eu fiquei bobo com aquilo ali, estava fazendo a obra aqui, pegava o tijolo, papatinho no meio, chegava e fazia isso aqui, eu perdi a metade do tijolo, perdi a metade do tijolo, ó, para quebrar, aí só que eu vi isso aqui na internet, eu não sabia disso, e é verdade mesmo, você pega duas barras de ferro dessa daqui, de vergalhão, você coloca aqui, aqui, pega o tijolo, coloca aqui em cima, aqui, ele tem que ficar em vão, e o ferro na mesma direção, entendeu gente, isso aqui eu vi na internet, e eu fiquei bobo, eu até quebrei um ali, para me experimentar, e eu vou ver agora se vai dar certo mesmo, se der certo, vocês dão um like, aí você vê que eu mereço, e vê para mim aí, ó, você vem aqui assim, ó, deixa ele, ó, ó, aí ó, certinho, e sem desperdiçar o broco, tá vendo, ó, quebrei aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, não ficou nada aqui, ó, de bloco sujo, ó, como ele está curto o vídeo, vou fazer um outro aqui para vocês, só esse aqui, vocês vão ver, ó, coloca aqui, aqui, ó, ó, coloca um aqui, ó, e vem aqui, ó, da primeira, ó, ó, vem na segunda, ó, ó, ou se não der, você vem do outro lado aqui, ó, ó, vai aqui, o interessante aqui, é que você não desperdiça o tijolo, ó, aí, ó, tá vendo, ó, você, tipo, aqui, ó, o meio, você vai pegar ele aqui, pá, e não desperdiçar o broco, ó, você vê que, ó, a intenção aqui é não desperdiçar, se eu fosse na colher, eu ia quebrar ele todo, igual ficou isso aqui, ó, tá vendo, e aqui não desperdiça o broco de maneira nenhuma, ó, eles estão aqui, ó, 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 sem desperdiçar o broco, tá vendo, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó 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 Tchau.